Você falou que você sabe que é uma mulher bonita. A televisão explora, o audiovisual explora muito isso. Primeiro, a partir de qual trabalho você acha que você foi chamada, não por ser bonita, mas por ser uma atriz de talento? E, se é que isso aconteceu, se você teve algum momento, se você foi chamada só por ser bonita? Se isso te incomodava? E, caso tenha acontecido, quando foi que você passou a ser chamada pela atriz que você é? Eu nunca fiquei muito encanada com isso, sabe? Ai, estou sendo chamada só porque eu sou bonita. Nunca fiquei pensando nisso. Acho que teve uma única vez que me chamaram para fazer era um programa de humor. Eu já tinha feito algumas participações, foi. E aí me chamaram para fazer uma personagem que era típica, bonitona, gostosona, sabe? E aquilo me incomodou. Falei, não quero estar nesse lugar. Não dessa personagem bonitona, gostosa, mas da forma que ela era colocada ali. Ah, entendi. E o jeito? Eu não gostei, então, assim, eu não fiz. Mas, de tudo que eu passei, assim, das personagens, tinha a parte da estética, porque é uma época em que a televisão era pura, a estética nos protagonistas. E vocês trabalham com a imagem? Mas não que isso tenha tido peso para mim, não. Nem sentir isso dos outros, assim.